A Defensoria Pública da União e o sistema macro de Defensoria Pública tem uma natural identificação com o tipo de evento que está ocorrendo neste momento. E a razão de estarmos aqui presente, ela está focada na discussão, no debate, no aprimoramento a respeito do tema, do assunto acesso à justiça e a Defensoria Pública naturalmente ela é um caminho em que se propicia as pessoas com deficiência, as pessoas portadoras de necessidades especiais. A Defensoria é um canal excelente interlocutor para propiciar para estas pessoas as condições de acesso aos sistemas macro de justiça. Quando se fala em justiça, não é só a justiça dos tribunais, é a justiça social, é a justiça das políticas públicas, são as justiças do seu conceito maior. Porque quando se pensa em justiça tão somente no tribunal é porque a situação já está degringolada, a coisa já está muito mais avançada. É importante que se tenha em mente que Defensoria Pública é um instrumento para se também construir propostas políticas que possam dar melhores condições para essas pessoas com as quais nós estamos trabalhando neste momento, nesta proposta, aqui nesta conferência no Centro 21 aqui de Brasília. E qual é o principal desafio na sua avaliação para que essas políticas públicas realmente atendam a esse público? A questão toda está centrada em conhecimento, capacitação e sensibilizações. Primeiro que as pessoas que são portadoras de deficiência, elas têm que entender que elas são cidadãs com direitos e direitos a serem exercidos. Muitas das vezes, pela estrutura da própria sociedade, do meio, essas pessoas acabam não entendendo que têm esses direitos como cidadãs. Esta é uma situação. De um outro lado, você tem que criar as sensibilizações para que o sistema, o sistema administrativo, o sistema social, compreenda de que essas pessoas, elas fazem parte desse todo. E ao fazer parte desse todo, assim devem tratar. Então não é tão somente uma questão da discussão de ordem propositiva. É preciso ir um pouco mais além. É preciso aprofundar, sensibilizar, criar propostas, avançar, em normatizações, avançar no aprofundamento de como cumprir essas normatizações. Quer dizer, o ambiente aqui é propício para isso. Ao que percebo, é um público bastante heterogêneo, há pessoas das mais diversas áreas participando, ambiente propício para se construir propostas interessantes e aprimorar situações já existentes. Hoje a defensoria já tem algum trabalho nessa área específico para as pessoas com deficiência? As pessoas com deficiência já têm uma natural identificação com a defensoria, porque esse é o papel da defensoria. O defensor público, até por uma orientação de ordem ideológica, conforme prevê a Constituição e conforme prevê a lei que regula a defensoria pública, tem que naturalmente se identificar com estas minorias, e às vezes minorias não tão pequenas, mas pessoas que precisam ser incluídas socialmente. Então a defensoria tem uma ação permanente, vigilante, constante, e com as portas abertas para propiciar para estas pessoas as condições de exercer os seus direitos. E é bom que se diga nas suas mais diversas esferas. No meu caso específico, eu sou defensor público federal, Defensoria Pública da União, nós atuamos no foco principal de governo federal, na estrutura federal. E tem as defensorias estaduais, onde você vai ter uma imbicação das políticas e das ações junto aos governos, junto aos municípios. É o exercício, e aí vem alguns instrumentos fantásticos, instrumentos de movimentação social e de pressão política, que a defensoria pode fazer com estas pessoas, para que se force os administradores a cumprirem aquilo que já existe, ou então formular situações para resolver as situações, ou até mesmo, se for o caso, a da judicialização. Um determinado cidadão com uma determinada deficiência não está tendo o seu direito devidamente observado, vamos bater as portas dos tribunais e obrigar aquele que não está cumprindo com esta obrigação que o faça. Quais são os principais casos hoje que levam a essa judicialização desses direitos? Na individualização, varia muito de uma situação para outra, desde um cadeirante a um cego. Recentemente nós tivemos uma situação pela Defensoria da União, olha que interessante, a Universidade Federal em Sergipe, ela oferece a possibilidade de que o surdo possa fazer provas, mas não tem os intérpretes da linguagem dos surdos. Quer dizer, o que adianta então ter uma definição do que deve ser oferecido, mas se não instrumentaliza nosso propósito? Primeiro provocado, a Universidade não deu a resposta adequada, judicializamos e foi obrigada a contratação dos intérpretes para que essas pessoas pudessem exercer os seus direitos. Esse é um dos casos, e esse caso agiu-se de forma coletiva. Agora, na individualidade, são inúmeras situações que nós poderíamos citar aqui, ações muito pontuais, que todas as Defensorias, seja a Federal como as Estaduais, estão em condições de atender.